Música Eles são ferozes, leais e muito eficientes. Dentes afiados e força na mordida. Os cães policiais estão prontos para agir a qualquer hora. No Brasil, o uso de animais treinados é comum. Nós fomos até o canil da Guarda Civil Municipal em Bragança Paulista para conhecer um pouco mais desses leais soldados de quatro patas. Música Aqui eles são preparados para qualquer tipo de atuação. Desde o faro até o confronto com criminosos. No combate ao tráfico de drogas, eles são uma arma poderosa da polícia. O faro se torna o maior aliado durante a ação. O maior objetivo é localizar o entorpecente. O trabalho é simples. O cão passa pelos locais indicados pela equipe e começa a farejar. Quando encontra a droga, ele dá o sinal para que os trabalhos dos agentes comecem. Então existe muito esse preconceito das pessoas em dizer muitas vezes que o cão, para ele encontrar a droga, ele tem que ter contato com a substância. Enfim, nada disso. Tudo uma brincadeira. Nada disso. É uma lenda isso. A grande maioria das pessoas acham que o treinamento é através de algum tipo de vício do animal. Não. Pelo contrário. Tanto que o organismo do cão não aguentaria contato com o entorpecente. Ele é muito mais sensível ao entorpecente do que a gente. Lealdade também faz parte do dia a dia do trabalho. Além de ir para o confronto e realizar o patrulhamento, o animal tem a missão de resguardar a equipe. Se a pessoa fizer algum movimento que ameaça um disparo de arma ou pegar alguma coisa para agredir a gente, ele vai responder. Que ele está ali para resguardar a equipe. Exatamente. Não é só para encontrar droga. Ele está ali para proteger. Não, é para proteger. É nosso companheiro do serviço. Ele realmente vai dar a vida dele para proteger qualquer um da equipe. Muito amor porque é uma dedicação diária. Todos os dias nós estamos ali treinando o cachorro, cuidando do cachorro. Está doente. É a gente que vem aqui de madrugada, dá alimentação, dá remédio. Se cortou, é a gente que está em contexto direto. Então, é mais do que um parceiro. Porque o contato e a afetividade é muito maior que o animal. Se torna um filho, na verdade. Você cuidar todo dia, dar comida. Exatamente. Além de serem utilizados em missões especiais, os pequenos e fortes soldados atuam no patrulhamento comunitário. E junto com a equipe realizam abordagens de pessoas em atitudes suspeitas. Com a ajuda dos policiais, nossa equipe simulou uma situação de risco para ver alguns dos animais em atuação. Nessa situação, eu me passei por um criminoso que não respeitou a ordem dos guardas. Simulando estar com o objeto perigoso em mãos, eu os desafiei a utilizar a força do animal. É impressionante a agilidade e a precisão do animal. Imobilizado pelo cão, a equipe se aproxima, faz a última revista e rende o criminoso. Tem essa questão da legislação, de progressão de força. Exatamente. Tem que dar primeiro um contato mais social, depois uma abordagem. E vai aumentando. Conforme a resposta do agressor. Se o agressor aumentar a agressividade, a gente vai ter que dar uma outra resposta. E aí, se a resposta dele não adiantar, a gente vai aumentando até chegar o cachorro e, por último, a arma. Animais bonitinhos, mas quando ficam adultos e bem treinados, se transformam em poderosas armas para combater a criminalidade. Verdadeiros amigos e defensores de uma sociedade inteira. Esses soldados de quatro patas, com certeza, merecem todo o nosso respeito e admiração. Animais bonitinhos